Eu morei no Japão por dois anos, e o Japão, a disciplina é, não era o judô que era disciplina, é a sociedade que é disciplinada, é a sociedade. O judô é só uma parte da sociedade, ela reflete o que é a sociedade. O Japão é difícil, muitos falam, pô, é legal viver no Japão, cara, é legal, mas é difícil, viu? É muito difícil, pergunta, é só vocês perguntarem pra qualquer um que foi pra lá, morar lá como decassegue, você vai ver que a vida lá é dura, justamente por isso, nós latinos... O que é decassegue? É gringo? O decassegue é o cara que sai daqui pra lá, pra trabalhar. Ah, tá, conhecia só o gaidinho, toda vez eu falo gaidinho. O gaidinho é o estrangeiro, é exatamente a tradução, é gaikocodin, eles abrevia gaidinho, é o estrangeiro. O decassegue é o cara que sai e vai pra lá pra trabalhar. E é complicado, é difícil, é uma sociedade muito dura. É que é muito diferente da nossa também, né? É que nós somos latinos, né? Latino é muito lagrado, desleixado, não tá nem aí com a peteca, vai deixando, vai deixando... Lá é totalmente o oposto, né? Totalmente o oposto. Lá, sim, é sim, não é não. Aí lá, mas não existe mais, não tem mais. Pô, mas é tão fácil resolver o problema. Não, filho, ou é assim, ou é assim. Pô, mas tem esse meio, não tem meio. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho, né? E é legal. Por um lado, é muito legal. As coisas realmente funcionam. Funcionam. As coisas são como são e ponto. Você não tem uma... Como contornar. Mas você pagar um negocinho ali, não existe isso. Esquece, não dá. Pior, se você fizer isso, acho que piora a sua situação. Para você ter uma ideia, a cidade que eu vivi, ela é Tenri. Eu fiquei na Universidade de Tenri. Uma universidade muito boa. O único tricampeão olímpico é de lá. Hoje a grande sensação do judô mundial é de lá, que é o Shohei Ono. Foi campeão olímpico no peso leve. Então é uma universidade que produz muito atletas. Produz. Eles não trazem apenas. Eles produzem muito atletas bons. As lojas... É uma cidade do interior. No estado de Inara. Na província de Inara. Tem as lojas. E muitas lojas são pequenas. Você chega na loja que vende doce, sorvete, verdura, legumes. Vende de tudo. Uma mini mercearia. Aí você bate lá, ninguém. Aí você pega o produto, deixa o dinheiro. Se tiver que pegar um troco, você pega o troco e vai embora. Não consigo fazer isso no CrossFit? É, pode crer. Para você ver. As academias de lá, você até hoje isso. Você até hoje entende. Nas grandes cidades não existe porque tem muito estrangeiro. Aí os caras chutam perna. Estrangeiro é terrível. Principalmente latino. O europeu ainda segura a onda. Alguns países da Europa. A gente é o pior. A gente está no... O latino é tenebroso. É tenebroso. É essa nossa índole. Mas o latino é assim por causa do europeu. Não tira o europeu da realidade. Não, não tira. Não tira. Porque o europeu que fez isso com nós. Pode crer. Só explorou. E a gente foi desleixando mais ainda. Com leis ruins. Com o cumprimento da lei ruim. Com leis que só beneficiam uma parte. Sem educação e tudo mais. Exatamente. E lá tudo é o contrário. A educação é como... Na realidade é o ouro deles. A educação é o ouro deles. Eles aplicam tudo ali. E tenri ainda é assim. Eu fui várias vezes depois para o Japão. Já fui acho que umas 12 vezes. Depois que eu voltei de lá. E fui algumas vezes... Retornei algumas vezes a tenri. E ainda algumas lojas são assim. Deixa lá. Você pega. A academia. Você chega na academia. Tem um... Um potezinho assim. Com dinheiro, né? Você pega, abre. Pega a água. O gatorade que seja. E deixa o dinheiro lá. Se tiver que pegar troco. Você pega o troquinho e vai embora. Por que que você foi para o Japão? Você foi só para... Só para treinar judô. Treinar judô. Para treinar judô. E como que pintou isso? Eu fui através de uma religião chamada tenrikyo. Quando eu fui para o... Morar em Bastos. Que eu fiquei até 15 anos... Até o término do colégio. Em Guararapes. Terminou... Eu terminei o colégio. É um ponto decisivo para todos os adolescentes. Para todos os adolescentes. E minha família não tinha condições de me bancar. Viagem. Tem mais dois irmãos. Não tinham condições de me bancar. Meu pai... Ó, Marco. Me chamo de Marco. Você tem que decidir o que você quer da sua vida. Ou você vai trabalhar e estudar, né? Se você não for estudar, vai trabalhar. Porque não dá para... Está certo. Não tinha como. Mas e o esporte, eles incentivavam? Sim. Ah, tá. E não vim... Na minha família, zero referência de esporte. Zero. Não tem ninguém que faz isso. Você que começou. Eu que comecei. Aí... Ou você tem que decidir o que você quer da sua vida. Aí eu tinha... Tinha essa decisão de ir para Bastos. Treinar em Bastos com o professor do meu professor. Que é também um celeiro enorme de atletas. O Tiago Camilo saiu de lá. E grandes outros atletas de judô saíram de lá. Eu vim para o Projeto Futuro. Foi o ano que o Projeto Futuro abriu. Aqui em São Paulo. Em 85. Faz tempo, né? Faz. Ele não tinha nem nascido. Ele não tinha nascido. Não. Em 85. Aí... Puxa, pai. Então eu vou... Vou me dedicar ao judô. Mas também sem aquela coisa. Como qualquer um. Eu não tinha perspectiva nenhuma. Não tinha ganho nada. Não era nada. Mas você fica com a ilusão. E eu queria... Querendo ou não, você começa a montar sonhos dentro da sua cabeça. Uma dúvida. Nessa época, tinha divisão de faixa nos campeonatos de judô? No judô não tem divisão de faixa. Até hoje é todo mundo junto. Toda uma coisa só. Foda isso, né? É. E quando você vai lutar... Só abrir um parênteses aí. Você vai lutar um campeonato paulista. Ou um campeonato brasileiro. Não é assim você se inscreve e vai lutar. Não existe isso. Pra você lutar um campeonato paulista, você tem que ganhar na sua região. Depois, o estado de São Paulo, só pra você ter uma ideia. O estado de São Paulo tem 12 regiões divididas. Você ganha na sua região os três primeiros. Aí vai pra um interregional. Juntam quatro regiões. Você tem que sair entre os quatro. Pra lutar o paulista. Você é campeão paulista pra lutar o campeonato brasileiro. O que faz um certo sentido, né? Não, na real é super legal. Aí você é campeão paulista mesmo, né? Você é o único. Aí você vai pro brasileiro, é um por estado. Sim. Aí o bicho pega... Eu perguntei que você falou, eu não era nada. Mas é porque eu sei que quando você começou a competir, você, sei lá, era... Tava iniciando e lutava com os caras que eram pretas. Sim, sim. Né? Mas faz parte. Não, é só pra galera que não entende entender também, né? O processo seletivo pra uma Olimpíada, por exemplo. Hoje o critério pra você ir pra uma Olimpíada é diferente. Mas quando eu competia, você tinha que ganhar a seletiva do seu país. É um por estado. É um por... Vai pro campeonato mundial de judô. É um por país. Então já passou pelo regional. Já passou por tudo. Você já tá na... Regional, estadual, federal. É. E eu tive o privilégio, graças a Deus, de lutar uns jogos pan-americanos. Eu lutei uns jogos pan-americanos. Né? Quando eu entrei, falei, nossa, fui campeão do Brasil. Porra. Não é? Que lá pra mim foi muito legal. Bom. Mas voltando. Aí eu fui pra Bastos. Meu pai... Fui pra Bastos. E lá embaixo tem uma igreja. Uma sede de uma igreja chamada Tenrikyo. Que é a base shintoísta. Ela surgiu aí... É uma religião nova. Né? Naquela divisão do Japão feudal pro Japão atual. Naquela... Essa época foi uma explosão cultural no país, né? Tudo mudou. Jiu-jitsu mudou. Foi onde apareceu o judô. E algumas outras religiões apareceram. Isso é o quê? Pós Primeira Guerra? O que que era? Na 1800 e... Ah, é. Antes do que? É. Quando começou a Era Meiji. O Japão feudal acabou. Você assistiu o último Samurai? Sim. Aquilo é um relato histórico. É hollywoodiano. Beleza. Sim. Mas aquilo lá é um relato histórico. Não tinha o Tom Cruise, na verdade. É. É um relato histórico. Aquilo lá realmente é um relato histórico. Tem toda aquela... Né? Gramatização. Romantismo. Romantismo. Romantismo rollywoodiano. Mas é aquilo lá. Exatamente. Exatamente aquilo lá. Né? E tem uma igreja do Tenri Kyo. Como que funciona essa universidade? Na cidade de Tenri, existe a sede central do Tenri Kyo. Como se fosse Roma. Onde está o Vaticano. Né? É uma sede. E o... E ela funciona como se fosse realmente uma pirâmide. Uma igreja. Tinha uma igreja em bastos. E o pastor dessa igreja, ele tinha praticado judô. Era faixa preta de judô também. Ele gostava do judô. E ele já tinha mandado dois atletas de bastos para o Japão. Aí eu falei, meu, também quero ir. Eu quero ir também. Vou para o Japão, tenho mais chances de melhorar o meu judô para conseguir os meus objetivos. Eu queria subir num pódio olímpico. É o sonho. Você vai montando o sonho. Você quer o quê? Você vai começar a treinar um esporte. Você começa a fazer ali intensamente o que você quer ser. Quero chegar no topo da cadeia. Quero chegar lá em cima. Falei, puta, eu tinha um sonho olímpico. E eu preciso ir para a Tendi, já sabendo dessa fama de Tendi, de produzir. O Kimura, sabe o Kimura? Sim. Que lutou com o Helio Grace. Bom, ele foi técnico de Tendi, para você ter uma ideia. Então tem um histórico aí bom. E fui conversar com o pastor, porque ele também era amigo do meu sensei. E falei, meu, você, sensei Fukashi, tinha eu e um amigo meu. Ele também é de Guararapes, foi para lá. Muito bom. Um sensei muito bom. Nissei, na realidade. Muito bom. E ele falou, ó, dá para vocês irem, mas vocês têm que frequentar a igreja, saber o que é. Vocês têm que saber o que é o Tendi-kyo. Falei, ó, o que precisa? O que eu preciso fazer? Ó, vem, começa a fazer, começa a frequentar, começa a aprender o que é Tendi-kyo. E aí a gente vai vendo. Vamos ver o seu desempenho. E no último ano que eu fiquei em Bastos, antes de ir para o Japão, eu consegui ser campeão brasileiro sub-20. Consegui ser campeão brasileiro antigo júnior. Campeão brasileiro sub-20. Já ajudou. Foi campeão paulista. Campeão brasileiro sub-20. E ia, todas as vezes que estava em Bastos, eu ia na igreja, fazia alguns cursos da igreja. Aí ele, ó, chegando no final do ano, vamos, então. Vamos arrumar os papéis para você poder ir. Foi assim que eu consegui ir. Até porque eu não tinha dinheiro para ir. A igreja custou tudo? Era o único jeito. Imagina, década de 80, uma viagem para o Japão era uma fortuna. Nossa, é. Devia demorar dois dias inteiros. Era uma fortuna. Imagina viver lá. Meus pais não tinham condições. Não tinha condições de ir. Caramba, a igreja bancava tudo isso. Porque eu fui como estudante. Eu fui como estudante de religião. O meu visto saiu como estudante de religião. Mas o meu objetivo, que já era sabido, era treinar judô. Treinar judô nessa universidade. E, poxa vida, foi uma... Imagina um dojo, uma área oficial, seis por seis. É um espaço grande. Com mais o... Recuo. Os recuos. São oito áreas, meu. São oito áreas. É gigantesco o espaço. Todo dia são 80 faixas pretas treinando. Todos os dias. Todos os dias. Nossa. Com esse volume, com essa qualidade. Porque é... Volume de gente, né? Porque volume de treino, eu fazia muito mais em bastos. Treinava muito mais em bastos. Quando eu fui pra lá, aí eu percebi a necessidade da qualidade do treino. Quando você começa a mudar, né? De quantidade... Pra qualidade. Pra qualidade. De quantidade pra qualidade. Porque o seu corpo, com 20 anos, 17, 16, 17, 18 anos, é uma coisa. É, aguenta tudo também. É onde você tem que jogar carga. Não, vocês trabalham com isso. Joga carga e vai especializando. Aí você vai chegando 21, 22, você tem que... Polir. Polir. Porque é onde o cara vai pro alto rendimento. E aí eu vi essa diferença. Eu tava aqui no Brasil. Eu tinha sido campeão sub-20 e encarava os caras da minha categoria no adulto. Quase de igual pra igual já. Eu cheguei lá, eu era mais um. Né? Apanhava pra caralho. Eu tomei um... Um choque de realidade. Quando eu cheguei lá. Eu cheguei lá e falei, meu, vou ficar, vou melhorar meu judô, mas não vou apanhar tanto. Nossa. Apanhava muito. Apanhava muito. Não jogava ninguém. Porque, claro, eu jogava os garotos que, assim como qualquer universidade, eles produzem, mas eles também pegam, né? Quando já tem ali no final do ginásio, que é o ensino fundamental, eles já pegam e já levam pro colégio. Já deixam lá. E vão criando. Né? Pegar na universidade já e levar é mais difícil. Eles já pegam ali no colégio. Eles pegam alguns universitários pra levar. É estilo americano. E eu queria me comparar aos caras bons da minha categoria. Com eles, no way. Não conseguia pôr a mão no kimono dos caras. E o que será que era a diferença? Eles começaram mais cedo? Ou é isso? O jeito de treinar? O que você achava? Tudo. Cultura. Você quer treinar taekwondo. Vamos lá. Você tem que ir pra onde? Tailândia. Lá pra Coreia. Na Coreia do Sul. Tailândia é o Mai Tai. Mai Tai, é verdade. Eu quero que eu treinei na Gil. Brasil. Quer treinar judô? Japão. Know-how, quantidade de gente, método de treino, massificação do esporte. Pô, você vai massificando o esporte num local onde o know-how é lá em cima, vai sair gente boa. A peneira no Japão deve ser gigantesca pro judô. Porque três, quatro, em cada categoria eles tem chance de ser campeão olímpico. Todas essas categorias. Fora o resto que tem ali embaixo que são muito bons. Sim. E olha, eu fiquei quase dois anos. Fiquei um ano e dez meses. Nos três primeiros meses, se eu tivesse dinheiro pra voltar, acho que eu tinha voltado, meu. Porque eu chorava toda noite. Pegava meu travesseiro à noite e falei, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui, meu. Eu não sabia falar. Costume totalmente diferente, como nós havíamos comentado. Comida também devia ser tudo diferente, né? É, comida... A comida era um outro agravante. Não pela qualidade da comida, que o Japão, a comida de lá é maravilhosa. Mas pela qualidade da comida de onde eu comia. Eu não estava com os atletas. Eu estava num alojamento da religião. E os alojamentos da religião é uma cozinha central na cidade que distribui pra todos os alojamentos. Uma porrada de alojamentos. Sei lá, cem alojamentos. Gigantescos. E a base é arroz, disquemono e misoshiro. O que? Arroz? Disquemono. Disquemono é conserva. Ah, tá. As conservas. Arroz, disquemono e misoshiro. Café da manhã, almoço e jantos. Super proteico, hein? E eles devem comer pouco, hein? Isso pro pessoal ali da religião. O atleta, não. O atleta é outra coisa. Tinha carne. A comida pro atleta. Café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta. Ah, a mesma coisa. A mesma coisa. Café da manhã, almoço e janta. Passei dois anos comendo isso, praticamente. Mas era o que tinha, né? Não tinha dinheiro. Maravilha. Pra mim foi ótimo. Foi um aprendizado maravilhoso. Eu, como eu falei, os três primeiros meses, eu chorava aí praticamente todos os dias. Aí você pensa, puta, eu vou pedir dinheiro emprestado pra voltar. Aí vem aquela coisa, né? Vem o orgulho. Vou desistir? Vou falar o quê? As pessoas, quando eu chegar lá no Brasil, ir pra ficar dois anos e já desistir. Putz, isso dói mais ainda, né? O orgulho dói muito, né? É, eu acho que é uma coisa de cabeça de atleta também, né? Sei lá. O orgulho dói muito. Aí eu comecei a me adaptar, comecei a aprender o idioma, né? E querendo ou não, você entrar num grupo que já tá formado, vem um gaidinho, né? Um estrangeiro, chega lá, os caras vão olhar pra você. O que esse cara tá fazendo? E eles são muito fechados, aparentemente, né? Eu juro pra você, eu não discrimino de forma alguma. Porque pra você querer entrar num grupo, sentar na janelinha... Verdade, né? Porra, você tem que passar pelo inferno primeiro pra poder... Não, mas acho que até, fazendo um paralelo, até hoje entrar num treino de giro, você entra pianinho, né? Você não conhece ninguém, você nunca foi, você tem que entrar, né? E lá eu brigava quase todos os dias, brigar. Brigar quase. Jura? De querer parar, falei, meu, vou bater nesse cara. Porque os caras são maus, né? Te jogam... Eu sei que a gente fazia isso também, basta. Se chegava a gente de fora, eu vou jogar o cara lá fora, vou cair em cima dele, vou jogar ele de cabeça, vou fazer o diabo. Tudo que a gente fazia em baço quando chegava garoto de fora, eles faziam isso em mim lá. Aí você pensa, pô, se eu brigar com o cara aqui, eu tenho mais 70, neguinho, pra brigar. Como é que eu vou brigar com todo mundo? Então engole seco e volta pro outro dia. E se eu te motivava de alguma maneira? Puta, agora eu vou treinar pra caralho, eu vou... Muito. É, né? Isso me motivava, me deixava com ódio, né? Me deixava com ódio, eu falei, mas esse negócio... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Virar essa chave, né? E tem todo esse processo, é o processo de adaptação cultural, de treino, né? De comida, língua, você tem que, com o tempo, você vai aprendendo. Então, finally... Eu vou... Obrigado.